Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monster. E no vídeo de hoje vocês vão conhecer o nosso novo lançamento, placa-mãe H610MDA. Mas antes da gente começar esse unboxing, você vem aqui embaixo, se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim você vai garantir que não vai ficar por fora de nada. Vai acompanhar todos os nossos lançamentos, unboxings, reviews e tudo mais. Agora sim, bora pro unboxing. Começando aqui pela caixa, frontal modelo H610MDA, lateral superior esquerda, a logo da Monster. Nas laterais também, logo da Monster, modelo aqui. E aqui na parte de trás, algumas especificações mais técnicas que eu já vou passar pra vocês. Então bora abrir aqui a caixa. Abrindo aqui, proteção já na parte superior. Tirando aqui, espelho da sua placa-mãe, um cabo SATA, CD com os drivers de instalação da sua placa-mãe, manual de instrução e aqui a sua placa-mãe dentro de um plástico anti-estática. Abrindo o plástico anti-estática, dentro já está a sua placa-mãe com uma outra proteção aqui também pra garantir o transporte seguro. Então bora lá, primeiro vou falar sobre a parte estética dela pra vocês, galera. Ela é toda preta e alguns detalhes em roxo, ou seja, se você possuir um gabinete com lateral de vidro temperado, a sua placa-mãe vai ficar muito bonita nesse gabinete. Aqui na parte de baixo, o dissipador do chipset, na cor preto fosco também, muito bonito. Logo com a logo da Monster em cima também. E aqui na parte de trás, não vai ficar aparente quando você fizer a instalação no seu gabinete, mas mesmo assim, mostrando aqui pra vocês, toda na cor preta. Mas bora lá, então vamos começar agora para a parte das especificações técnicas pra vocês. Placa-mãe H610MDA, padrão de tamanho micro ATX. Possui suporte para os processadores da Intel LGA1700 de 12ª geração. Dois lotes de memória DDR4 suportando até 64 GB. Essas memórias podendo possuir 2400, 2616, 2800, 3000 e 3200 MHz. Para proteção aqui dos pinos da sua placa-mãe, possui essa proteção aqui na parte de cima. Mas pra remover é muito simples. Possui esse engatezinho aqui, escrito Remove. Basta você engatar aqui embaixo e puxar pra cima. Já vai seu claczinho, você removeu, vou colocar de volta aqui. Possui 5 slots para fazer armazenamento, galera. Sendo 3 SATA 3.0 aqui na parte inferior. E aqui na parte central, 2 M2. Um deles sendo NVMe e o outro aqui na parte de baixo sendo SATA. Aqui a conexão PCI Express para sua placa de vídeo. E aqui na parte de baixo também PCI Express X1. Já na parte de trás aqui da placa-mãe as conexões dela. De cima pra baixo, conexão aqui PS2. Conexão de vídeo VGA, uma HDMI. Quatro conexões USB 2.0. Duas conexões USB 3.0. Conexão de rede aqui RJ45. E aqui as conexões de áudio. Na parte interna também a gente possui mais dois slots para USB. Sendo aqui na parte de baixo USB 3.0 e aqui USB 2.0. Isso aqui na verdade é pra fazer a conexão do seu gabinete. Caso o seu gabinete possuia conexão USB 3.0 e 2.0. Você coloca aqui na parte de baixo. Aqui 3.0 e aqui a 2.0. E aqui nas extremidades a alimentação da sua placa-mãe. Aqui pra fazer a alimentação geral da sua placa-mãe. E aqui pra alimentar somente o seu processador. Conexão de oito pinos. Então como vocês puderam ver aqui uma placa muito bonita. Com excelente acabamento. E esse foi o unboxing da nossa nova placa-mãe galera. H610MDA. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam dessa placa-mãe. E eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Caso vocês já queiram adquirir a sua. Se você ainda não é inscrito. Já vem aqui embaixo. Aproveite e se inscreva agora mesmo. Que assim você vai garantir que não vai ficar por fora de nada. E deixe seu like pra dar aquela fortalecida. Aqui embaixo são nossas outras redes sociais. Então se você não quer ficar por fora de nada. Comece a acompanhar todas elas lá. É isso aí. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.